Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de avançarmos aqui com um conjunto de playlists onde eu irei desenvolver alguns projetos sugeridos por vós, eu não poderia deixar de fazer aqui este pequeno vídeo para vos alertar para aquilo que eu considero ser fundamental para qualquer programador. Seja um freelancer, seja a nível profissional, vocês devem terem atenção que se devem munir de um conjunto de regras de trabalho que vos vão certamente ajudar à medida que vocês forem construindo as vossas aplicações. Por vezes o programador está com aquela vontade enorme de começar a escrever código e esquece do que é fundamental, que é pensar exatamente o que é que pretende da sua aplicação. E isso é fundamental porque muitas vezes quando estamos a desenvolver algum esforço no sentido de equacionar o que é que a nossa aplicação vai fazer, nós vamos começar a encontrar problemas mesmo antes de começarmos a escrever o código. Então eu reservei aqui um conjunto de três estratégias que habitualmente eu costumo utilizar. E não significa com isto que antes de fazer qualquer aplicação eu tenha que escrever tudo aquilo que eu acho que a aplicação vai ter. Não. Mas há pelo menos momentos em que eu acho que isso é fundamental. Então em primeiro lugar vamos falar aqui do que é uma memória descritiva. Basicamente se vocês tiverem um editor de código como o Visual Studio Code ou como um Notepad++ ou apenas um bloco de notas ou por vezes até por uma questão de comodidade terem um documento do Google Drive aberto para que vocês possam ter acesso a I.O. em qualquer lugar, vocês devem começar a escrever um texto. Um texto que vai de certa forma descrever o que é que pretende que a vossa aplicação faça. Normalmente nós vamos desenvolvendo aplicações ou por sugestão de clientes que nos pedem uma determinada aplicação ou então pela nossa própria ideia. Isto é, temos a ideia de fazer uma aplicação. Em qualquer um desses cenários é importantíssimo que vocês façam uma memória descritiva. Não é importante para mais ninguém a não ser para vocês próprios. Porque à medida que vocês vão escrevendo e vão dizendo Ok, o meu sistema precisa ter um quadro de login. No quadro de login vai ter que ter um espaço para introduzir o usuário e a senha. Ah, mas já agora estou a lembrar-me. Vai ter também que ter um sistema de recuperação de password. Então à medida que vocês vão estando a escrever este texto, vocês vão estar a acelerar o processo de equacionar quais vão ser as dificuldades que vocês vão provavelmente encontrar mais à frente. E a partir do momento em que vocês começam a escrever este texto, vocês começam a ficar com uma ideia muito mais construída dentro da vossa cabeça sobre aquilo que é a vossa aplicação, ao invés de irem logo abrir o vosso editor de código e começar a bater código e depois a meio do percurso lembrarem-se que afinal falta colocar qualquer coisa que vocês esqueceram. Uma outra estratégia que eu uso com alguma frequência é a construção de um fluxograma. O que é um fluxograma? É um gráfico que nos permite verificar como é que a utilização da nossa aplicação deve evoluir. Aqui obviamente temos um cartoon em que basicamente é um cão de caça que diz Ok, se eu apanhar um coelho o que é que acontece? Se for verdadeiro então eu sou amigo do Elvis que será o Dory. Se não for verdadeiro eu não sou amigo do Elvis. Ora, eu utilizo normalmente para a construção dos meus fluxogramas uma aplicação que está ao vosso inteiro dispor que é o Drawio. Este Drawio é uma aplicação que vocês podem agregar ao vosso Google Drive e eu depois posso-vos mostrar como é que isso faz. É extraordinariamente simples. E foi criada exatamente para isso, para criar fluxogramas, para que vocês consigam muito rapidamente fazer os esquemas que permitam neste caso não só ajudar-vos a construir a aplicação, mas também permitam-vos mostrar ao cliente qual é a vossa ideia de organização da vossa aplicação. Há depois ainda algo que aparece mais quando nós estamos já a desenvolver o nosso código que é aquilo que se designa por pseudo-código. O que é que é o pseudo-código? Não é a criação de código de programação, mas sim a criação do código de programação numa linguagem que não é executável, mas que é uma linguagem que nos permite escrever uma estrutura. E vocês têm aqui dois exemplos, eu não vou estar aqui a perder tempo a explicar o que é que cada um destes exemplos é mas de qualquer das formas, se nós conseguimos escrever pseudo-código em algumas situações e não tem que ser de uma forma tão promenorizada a escrever linha a linha, etc. o que é que cada coisa vai fazer, mas se nós escrevermos esse pseudo-código do género introduzir os dados de usuário e senha introduziu corretamente, ok, acontece isto introduziu erradamente, então aparece mensagem de erro portanto são circunstâncias dessa forma ou relacionadas com esse tipo de circunstâncias que vocês devem sempre colocar em prática porque isso vai ajudar-vos de facto a que vocês consigam depois quando vão partir para o código acelerar de forma bastante mais rápida o desenvolvimento da vossa aplicação porquê? Porque antes de começarem a bater o código já equacionaram tudo aquilo que havia para equacionar eventualmente até mais do que aquilo que havia para equacionar bom, e para finalizar eu quero deixar ficar aqui um cartoon que é que eu penso que será do conhecimento de muitos vós, mas para quem não conhece existem inclusive várias variantes deste cartoon mas que é um exemplo claro, objetivo e mais real daquilo que acontece para um programador ou para uma empresa que trabalha na área de desenvolvimento e começando a ler aqui de cima para baixo e da esquerda para a direita o que realmente acontece normalmente é isto quando nós pensamos ou alguém nos pede para desenvolver uma aplicação o nosso cliente vai nos explicar que vai querer uma aplicação é uma aplicação que não faz qualquer sentido mas ele explica aquilo de uma forma que não faz muito sentido isto é o baloiço, que tem ali três bancos algo que não faz qualquer sentido há depois a forma como a pessoa da nossa empresa interpretou aquilo que o cliente quis que foi uma coisa completamente diferente ele quis um baloiço, ainda assim aparentemente isto não funciona e depois quando a mensagem é transmitida para o designer ele vai pensar numa coisa completamente descabida que não faz nenhum sentido foi explicado que era para ser feito de uma forma ele vai pensar que é para ser feito de outra quando a informação já chegou ao programador já vai completamente desconstruída e o programador não sabe muito bem o que é que vai fazer e faz uma coisa que não tem grande utilidade depois quando existe um momento de testar a aplicação o que é que acontece? nada funciona e os beta testers recebem qualquer coisa que não funciona o nosso marketeer, isto é, a pessoa que normalmente fala com o cliente vai sempre dizer que nós vamos construir um baloiço extraordinário uma coisa super moderna mas na realidade o que é que acontece depois de construir o nosso sistema como é que nós o documentamos? isto é, nós normalmente criamos um sistema mas esquecemos sempre de criar a documentação para que as pessoas que o vão usar o possam saber usar depois há um conjunto aqui de outras ideias relacionadas com a parte comercial etc mas na prática no final o que afinal de contas o nosso cliente precisava de ter era um simples pneumático ali pendurado com uma corda na árvore que resolvia o problema dele e portanto para evitar de facto que nós cheguemos a este ponto em que a falha de comunicação a nossa falha de entendimento relativamente àquilo que se pretende de uma aplicação para que isso não aconteça eu sugiro-vos de facto que vocês usem e abusem destas três informações que eu aqui deixei fazer uma memória descritiva, fazer um fluxograma, fazer o pseudocódigo não necessariamente que vocês tenham que fazer isto sempre nem que tenham que fazer as três mas pelo menos ter um ponto de partida a partir do qual vocês depois desenvolvem a vossa aplicação é importantíssimo e digo-vos por experiência própria que em aplicações quer a nível individual quer a nível profissional eu já tive a ocasião de passar pelas duas experiências isto é, começar a desenvolver uma aplicação porque estava com aquela enorme vontade de ver a aplicação a funcionar e depois as coisas correrem mal e pelo contrário, antes de começar a desenvolver a aplicação gastar literalmente duas ou três horas a escrever um texto que me permite identificar o que é que eu preciso e depois ter o meu trabalho bastante mais fácil posso-vos dizer que num dos exemplos foi-me proposto fazer um site para registro de utilizadores uma coisa aparentemente simples apenas registro de usuários que depois iriam receber um código para fazer umas compras, etc uma coisa relativamente simples ou aparentemente simples na cabeça do cliente e o que aconteceu foi quando eu comecei a escrever uma memória descritiva às páginas tantas já ia em seis páginas de texto quando mostrei ao cliente o que é que implicava a construção daquela aplicação o cliente de facto ficou abismado porque nunca pensou que o grau de complexidade fosse tão grande daí que muitas das vezes até para definirmos a nossa cota isto é, o nosso preço para o desenvolvimento de uma aplicação de software o cliente não consiga entender muito bem porque é que nós vamos levar X porque ele acha que é tudo muito simples então é muito importante que vocês se defendam entre aspas quer para o vosso próprio desenvolvimento quer também para poderem justificar perante os vossos clientes o grau de complexidade que quem faz este tipo de aplicações vai sempre encontrar para poderem justificar a nossa cotação e já está a nossa cotação